Baby, baby, Demetro Vitória, a gente produz as, não se despede os dentes Lá na hora de decidir, de decidir, ou me dá motivos pra ficar, ou me deixa ir Eu amo meu próximo, eu amo meu próximo Aliás, eu tenho mania, de amar o que está longe Amo o que você tem, amo o que você tem, a antiga vida lhe ensina a amar Amo o que você tem, amo o que você tem, a antiga vida lhe ensina a amar Um dia você, um dia você, um dia você, virás atrás de mim Um dia você, um dia você, um dia você, virás atrás de mim O verdadeiro amor nunca morre Mas se fica mais forte Com o tempo O verdadeiro amor nunca morre Mas se fica mais forte Com o tempo O verdadeiro amor nunca morre Mas se fica mais forte O tempo Amo o que você tem Amo o que você tem Antes que a vida lhe ensina Amarei Amo o que você tem Amo o que você tem Antes que a vida lhe ensina Amarei Antes que a vida lhe ensina Amarei Um dia você Um dia você Um dia você Virás atrás de mim Um dia você Um dia você Um dia você Virás atrás de mim Virás atrás de mim Virás atrás de mim Mas é você Virás atrás de mim Virás atrás de mim Mas é você Um dia você Um dia você O verdadeiro amor e nunca morrer Mas se ficar mais forte O tempo O verdadeiro amor e nunca morrer Mas se ficar mais forte O tempo O verdadeiro amor e nunca morrer Mas se ficar mais forte O tempo